Olá, meu nome é Mário Covas Neto, sou vereador na cidade de São Paulo e hoje eu gostaria de chamar a sua atenção para questões sobre a terceira idade. No ano de 2010, em São Paulo tinha 6 idosos para cada 10 jovens. Já em 2030, esse cenário será bem diferente. Nós teremos 12 idosos para cada 10 jovens. Já em alguns bairros, a proporção chegará a 40 idosos para cada 10 jovens. Mas, infelizmente, o PT pouco fez para garantir um bom funcionamento futuro e serviços públicos para a terceira idade. Na Câmara Municipal, eu presidi a Comissão do Idoso por dois anos e, com a sugestão do Grande Conselho Municipal do Idoso, trabalhei de diversas formas para que a Prefeitura aprovasse a criação de uma secretaria voltada para a terceira idade. Ao Ministério Público, encaminhei uma representação questionando por que a Prefeitura não regulamentou o Fundo Municipal do Idoso. Ele foi aprovado há quase quatro anos e deveria operar a partir de 2013, mas até hoje não saiu do papel. Em plenário e em reunião com os secretários municipais, cobrei a falta de implantação dos cinco centros-dias prometidos pelo Haddad em seu plano de metas. Propus ainda um projeto que busca garantir o cumprimento da lei no número de vagas destinadas aos idosos nos estacionamentos. O trabalho não acaba e muito há para ser feito. Por isso, se reeleito, manterei os cidadãos com mais de 60 anos como um dos focos da minha atuação. Conto com você para, juntos, fazermos isso acontecer. Me acompanhe pelo site covas4500.com.br e nas redes sociais. Até a próxima!